Foi testemunho colar de algum caos O que realmente é muito engraçado E que tem vários, mas conta aí Um ou dois que você sempre se recorda O Cássio gostava muito de galo Galo Então ele era galista Era o hobby dele Galismo E uma vez Eu tinha um amigo lá Um parceiro que ele Foi entrar no banheiro pra trocar de roupa Pra treinar e tinha um dois Pra quem não sabe, no galismo Tem uma bolsinha que você bota o galo Ele fica ali deitadinho quieto Então tinha dois galos no banheiro E aí quando ele entrou Esse amigo entrou no banheiro Falou, nossa, tem duas galinhas aqui no banheiro Pô, o Cássio ficou louco Chamar os galos dele de galinha Aí Deu aquele jeitão Poderoso, bicho Esse bicho aqui tem vinte vezes Tua coragem Aí deu aquela estressada Mas depois acalmou Bicho, o galho é o animal Mais valente do mundo E que não sei o que Ah, tem diversas Tem diversas Só que Umas eu preciso pegar A autorização das pessoas De poder falar Porque Eu vou envolver terceiros Então eu quero envolver nomes Mas tem muitas histórias engraçadas Ele era uma figura Ele era uma criança grande Um coração enorme E, pô Certeza que está Que está num bom lugar E deixou um legado Isso chama-se legado Cássio deixou um legado Essa história A reação dele Quando o cara chamou o galo de galinha Deve ter sido um negócio Pô Ele era uma pessoa Que ele não tinha Papo na língua E não sabia disfarçar Não tinha etiqueta não Ele Ele deu um esporro no cara Que o cara O cara não entendeu nada Tipo O que que eu fiz Pô Não falei Não falei nada demais Mas pra ele Era uma coisa muito grave Chamar o galo dele de galinha Porque ele tinha mais orgulho O galo O animal mais corajoso O cara chamou de galinha Ele ficou doido Mas E tem outras E outras E outras E outras Né Que um dia eu vou pedir autorização Pros amigos Pra poder saber Se eu vou poder usar o nome E aí eu contar outras Não vão faltar oportunidade